Olá, hoje eu vim falar com você a respeito da música nova da banda Brilha Som, Batom Vermelho, e essa música, coincidentemente, ela tem um nome que relembra o sabor morango e vem na sequência, mas é só coincidência. O que a gente fez propositalmente foi seguir o estilo da música, o estilo da banda Brilha Som, o estilo das músicas mais recentes que a gente vem gravando, por exemplo, Paixão, Desenganada, Vai e Vem, Sabor Morango, enfim. São músicas que foram muito elogiadas pelo nosso público, por você, e como a gente trabalha pra você, as músicas que a gente grava, a gente grava pensando em você, é porque a gente deu sequência nesse estilo, por isso que ela tem essa pegada de marcha do bailão, então tá aí a música nova Batom Vermelho, composição da Katwin, do Rogério Ferrari, do Jonathan Marques, uma turma muito especial, e eu espero que você goste dessa nova canção que a gente gravou com muito carinho, repito, pra você aí que tá assistindo, tá bom? Grande abraço de toda a banda Brilha Som pra você, e curte aí sem moderação. Batom Vermelho.